Oi meninas! E vai começar mais um vlog. E esse vlog em especial a Jenny L. Kurosaki, ela acabou de mandar um comentário assim ó, tá, se promete gravar mais vlogs, pelo menos um por mês? E eu respondi, fico feliz em saber que gosta Jenny, prometo sim, sempre vou levar do seu comentário e gravarei vários vlogs. Então, eu li o comentário dela e falei, gente, vou gravar um vlog especial do meu final de semana. Hoje é sexta-feira, agora são 9h18 e, gente, eu tô acabada, porque a gente fez faxina o dia todo. Eu digo a gente porque o Fer me ajudou, né vida? Tá muito cansado? Gente, eu tô assim, sério, eu tô muito cansada. A gente chegou do Rio, foi pra casa dos meus pais, eu cheguei em São Paulo e fiz uma faxina geral aqui, porque amanhã meus pais vêm me visitar. Eles vêm passear aqui em São Paulo, então vou gravar pra vocês o nosso final de semana. Acabou de começar a novela e, gente, eu sou viciada na novela, vocês não tão entendendo, eu amo essa novela, só que eu vou gravar um vídeo, então eu vou assistir depois pela internet, não tem problema. Eu vou gravar um vídeo agora de uma receita especial que eu vou fazer pros meus pais, em especial pro meu irmão, porque ele adora doce, então vou fazer uma receita especial pra eles agora e vou filmar. E depois eu vou gravar alguns outros vídeos. E uma coisa que eu sei que vocês vão comentar, porque vocês devem ter passando, eu nunca vi essa parte do apê da Tassi, é sobre o tour. Meninas, o tour do apartamento era pra sair amanhã, até por isso eu fiz uma faxina bem pesada, assim, pra receber vocês na minha casa, né, porque eu vou estar gravando, vocês vão estar entrando aqui. Só que eu tive um problema, o quadro que a gente ia colocar aqui em cima agora, tá aqui no chão, tem dois ali, um pro quarto, aquele que tá ali na frente vai pro nosso quarto, tem um atrás que é mega especial. A gente não conseguiu colocar, depois eu mostro pra vocês o furinho ali em cima e o espelho que a gente tá esperando desde quando nós nos mudamos, ele não ficou pronto ainda. Então eu vou ter que aguardar mais uma semana, que é o tempo que o moço do espelho me avisou, e amanhã o Fer vai colocar o quadro junto com o meu pai, que ele vai trazer a pecinha que faltou. Então, chega de conversa, meninas. Tô chateada, meninas, nós esquecemos de comprar o ingrediente, e agora são 10 pras 10 e o Fer saiu pra ir no mercado, ele acabou de sair. Eu tô aqui com o meu dedinho cruzado, que ele chegue a tempo e compre, porque já tá tudo pronto pra gravar. Eu terminei minha faxina e eu fiz uma maquiagem linda pra gravar. Não tem como dar erro agora, não pode. Então eu vou esperar um pouquinho, vamos ver, vamos esperar ele voltar, e eu conto pra vocês se deu certo ou não o vídeo. Bom, a novela tá bombando, gente, eu tô louca pra assistir, só... Eu quero assistir a novela. Tô sofrendo, gente, eu amo a novela. Só que eu tô com um sério problema, eu preciso editar os vlogs do Rio. Um já foi ao ar hoje, só aproveitar o tempo que o Fer saiu e vou editar um pouquinho do vídeo, eu já comecei, eu faxinava um canto da casa e corria editar uma parte do vídeo. Eu faxinava outro canto e corria editar o vídeo. Então eu já tô editando várias partinhas o dia todo, porque vlog sempre dá muito trabalho pra editar, eu sempre fico horas editando. Agora são 10 e 43 e nós vamos comer um lanchinho aqui natural. Nós estamos tão cansados que a gente tá até sentado no sofá, olha. Nem me esforcei pra arrumar a mesa. Meninas, houve um erro técnico, tá? Eu não liguei o fone, eu deixei baixo e deu um erro na nossa receita. Eu fiquei tão chateada, gente, porque deu o horário, eu esperei 45 minutos, voltei lá, não tinha dado certo. Eu fiquei tão triste. Não, eu fiquei muito triste. Eu falei, ah, eu não acredito, né? Eu fiquei muito chateada. Eu comecei a olhar o Instagram e um fã clube postou uma foto minha bem antiga. Eu falei, acho que eu vou dar uma olhadinha nos meus vídeos antigos. Até vou gravar um outro vídeo agora porque eu fiquei feliz. Até postei no Facebook agora que eu achei muito engraçado, porque, deixa eu apertar pausa, duas da série falando ao mesmo tempo é muito pra vocês, né? Eu achei engraçado, assistam esse vídeo, gente, é muito engraçado. Porque eu falo sobre casamento e eu falo que eu não tenho ideia de quando eu vou casar, eu falo sobre os meus sonhos. Então é tão legal me ver falando assim e ver que eu consegui tudo aquilo, sabe? Esse vídeo é de 2011. É legal também de assistir porque eu não mudei nada, eu consegui o que eu queria, tipo, realizei muitos sonhos, mas eu continuo a mesma. Eu acho que eu só não sou tão inocente quanto antes. Antes eu acreditava mais nas pessoas, hoje eu sou um pouco mais esperta. Então, mas assim, alegria e tudo, não mudou nada, continuo a mesma. E foi engraçado, eu gostei de ver esse vídeo. Então agora eu vou gravar um vídeo especial, muito especial pra vocês, muito especial. Tô muito feliz em gravar esse vídeo. Eu tive a ideia semana passada e tô assim há tempos querendo gravar pra vocês e vou gravar agora. Tô muito feliz em gravar esse vídeo pra vocês. É uma ideia que vocês vão ver logo aí no canal. Não sei se eu vou liberar antes desse vlog ou depois, ainda não sei. Mas é uma ideia que vai nos aproximar muito. Então, a partir dessa ideia que eu vou liberar agora, a gente vai começar a bater muito papo, a gente vai conversar muito. E que vai ser ótimo, então a gente vai ficar muito mais amigas do que nós já somos. Então, se eu não liberar o vídeo antes desse, vai estar depois. Fiquem de olho aí no canal. Mas terminei de gravar aquele vídeo. E tô muito empolgada. Depois que eu gravo o vídeo, eu fico muito feliz. E eu vou continuar gravando mais um. Na verdade, eu tenho muitos vídeos de Faça Você Mesma Pronto. Só que eu sempre preciso gravar a introdução. Eu gravo o conteúdo e depois fica pra gravar a introdução e o final. Agora eu tô aqui na minha sala, olha. E aqui do meu ladinho, eu não vou mostrar porque é surpresa, eu vou gravar a introdução de um vídeo que, gente, eu não vejo a hora de liberar no canal. Tô muito feliz com esse vídeo. Ele tá muito lindo, então eu vou gravar a introdução agora. E que horas são agora, amor? Minha noite e meia. Minha noite e meia. Eu quero gravar, finalizar a edição daquele vídeo. Eu vou mostrando pra vocês e quero dormir, porque amanhã eu vou acordar bem cedo. Já que o meu outro vídeo deu errado, gente. Eu deixei o fogo muito baixo, não deu certo, tô chateada. Mas tudo bem, passou. Vamos gravar esse vídeo aqui agora. Prontinho, meninas. Falta 25 minutos pra exportar o vídeo. Agora são 1h30 da manhã. Eu vou tirar a minha maquiagem e volto já, papiá. Olá, meninas. Eu acordei já faz um bom tempo, mas eu fiquei aqui editando vídeos. Deixa eu apertar a pause aqui. Eu fiquei editando vídeos, coloquei o vídeo pra carregar de novo, porque ele tá em 24% ainda. Ele trava de 2 em 2%, então eu fico atualizando a página toda hora. Estou assistindo o vídeo da Yuya. Eu adoro os vídeos dela, são super engraçados. E bem rapidinho, ele é bem fofinho. Ela parece uma bonequinha. Olha, eu vou entrar no canal dela pra vocês verem. Ela parece uma bonequinha. Super fofinha. Ela estava tomando alpino e pão, que já não tem mais nada, porque já faz um bom tempo. Então eu vou esperar, dá 10h30. E quando der 10h30 eu vou tomar um banho e começar a me arrumar pra gravar vídeo. Oi, meninas. Eu estou aqui ainda secando o meu cabelo, olha. Eu vou passando o secador com aquela escova, pra deixar ele bem certinho aqui na lateral. Eu corri muito. Eu já limpei a casa, já arrumei o quarto. Tô até eufórica, gente. E o vídeo ainda não carregou, o que me deixa muito chateada, gente. Vocês não tem noção quanto eu fico nervosa quando eu quero liberar um vídeo e não consigo. E o vídeo tá tipo em 30% ainda, desde ontem, sabe? Ai, eu não aguento isso. Sério? Que irritada. Eu tô correndo muito ver que é na academia e eu vou só terminar de secar o meu cabelo, passar uma maquiagem bem leve e começar a gravar. Só esperar ele chegar, né? Eu preciso dele pra começar. Mas a minha mãe já saiu de Itapitininga e de Itapitininga a São Paulo são duas horas. E uma hora já se passou, então eu tô mega atrasada e o que eu vou fazer é surpresa pra eles. Então eu vou filmar pra vocês. E essa t-shirt linda que eu tenho certeza que vocês estão olhando, ela tá um pouquinho amassadinha, gente. Mas o secador já melhora. Eu ganhei de uma leitora. Ela não é linda? Eu tô apaixonada por ela, juro. É o t-shirt mais fofinho que eu tenho. Pronta, meninas. Indo na cozinha e vou começar a gravar agora. E eu espero que dê tempo, então eu vou filmando tudo pra vocês. Deixa eu arrumar a minha toquinha de chefe, olha. Vamos começar a gravar. Meninas, agora eu estou arrumando a mesa aqui. Os meus pais vão chegar e almoçar aqui. Olha, a mesinha quase pronta. Ainda falta colocar o guardanapo, o prato. Aqui só tem quatro cadeiras, então eu coloquei um banquinho ali. Nós estamos fazendo um pequeno projeto de muqueca. De uma forma mais simples. Então aqui tem peixe, pimentão, cebola, creme de leite. E aqui, ai, tem um cheiro tão bom, gente. E eu tô esperando aqui, gente, no corredor. Vamos até o elevador. Vamos ver se o elevador tá subindo. Não, tá parado. Os dois elevadores estão parados. Ela nem tá subindo ainda. Vamos esperar. Aê, que é o vinho! Vai, irmã. Tudo bom? E aí, como foi demais? Vocês já perderam muito. Vai, pai, tudo bom? Ficaram muito perdidas. Aí tá. Muito bom. O GPS não deu muito certo. Vamos ao almoço, meninas. Deixa eu ver seu prato, meu amor. Se vocês quiserem que o Fernandinho ensine como ele faz, é só clicar em muitos gostei, aí nesse vídeo que eu mostro pra ele. Gente, comentem aí que o Fer ensina a fazer. Fica bom, hein? É um dos meus pratos prediletos. Gente, eu sou um leão. Não, o leão precisa mimir também. Você quer passear? Aí, ó. Paula tá ali de novo. Você quer passear? Isso que é. E o meu pai correndo, meninas. Nós estamos aqui, minha mãe e o Fê. Aqui é a academia do prédio. E eu estou fazendo foto aqui, pegando a piscina. Olha que linda. Deixa eu subir aqui em cima e mostrar pra vocês. Olha que delícia, meninas. É aqui que eu sempre tiro fotos no verão. Acabei de encontrar uma leitora. Ela tá indo embora lá atrás. Cadê? Lá, ó. A gente tava conversando e agora o Fer continua fazendo fotos do Kelvin. Eu tô morrendo de frio, gente. Tá muito frio. Olha o estado do Fernandinho deitado pra fazer uma foto. Eu solto a roupinha dele aí, mano. Mas é bonito, ele correndo, sabia? Já tá fazendo amizades. Ele adora, né? Ele se acha, né? Ele é muito mentidinho. Oi, meninas. Desde a hora que minha mãe saiu, eu tô gravando. Então, por isso que eu não vim dar um olá aqui pra vocês. Dá oi, vida. Eu vou terminar de gravar esse vídeo e a gente conversa mais. Pode ser? Aí eu volto, conto pra vocês por que eu não saí com elas e tudo mais. Vou só terminar. Beijo. Oi, meninas. Olha só quem desmaiou. Kelvinho. Meus pais saíram. Eu terminei de gravar o vídeo. Já tô sem maquiagem. Deitei aqui um pouquinho com o Kelvinho. Fazer companhia pra ele, gente. Ele tá tão fofinho, dormindo. Né, meu amor? Vou assistir um pouquinho da novela. E depois editar um vídeo novo. Que eu preciso deixar certinho ainda hoje. E o que eu ia falar pra vocês? Ah, eu lembrei o que eu ia falar pra vocês. O porquê que eu não fui junto com a minha mãe. É que o seguinte, semana passada eu fui assistir o musical do Rei Leão com a minha prima. E é muito legal. Na verdade, o ano passado eu fui. Eu ganhei o convite do Guaraná Antártica. E foi assim, muito especial. Foi o meu primeiro musical. Fiquei super emocionada e tudo mais. E eu descobri que tá passando novamente. E eu convidei minha prima. Minha prima veio pra cá. A gente viajou juntos e tal. E eu fui com ela no musical. Nesse ano eu paguei pra entrar. E não é barato. A gente pagou duzentos e pouco. É bem caro assim pra ir. É que depende do lugar que você vai ficar. A gente quis ficar no meio. Logo que eu saí do musical eu liguei. Mãe, a senhora precisa vir. Sério. O ano passado eu já queria que ela estivesse vindo. Ela não veio. Aí eu liguei e falei. Mãe, esse ano a senhora tem que assistir. Porque é muito especial. E aí avisei meu irmão, meu pai. E eles vieram pra cá. Então eles foram hoje à noite. E eu fiquei aqui em casa. E depois eu volto a conversar um pouquinho mais com vocês. Eu tô com olheira. Nossa. É que eu dormi muito tarde. Acordei cedo. Então tô com olheirinhas. Vida. Vida. Kel. Kelvin. E tu ficar chorando na porta? Fefei só foi buscar comidinha. Bebê. Vem aqui. Vem. Vem pra cá. Vem Kelvin. Deixa aí. Deixa. Eu estou aqui meninas importando os vídeos novos. Já importei alguns aqui. Que eu já vou começar a editar agora. Eu acho que vocês vão assistir esse vídeo antes do vlog. Mas se não assistirem. Sério. Fiquem de olho no canal. Porque ele tá muito legal. Olha só. Quem aparece várias vezes no vídeo. E eu tô editando aqui. Tô quase terminando. Tem até uma parte, gente. Dentro da geladeira. Olha que legal. E olha o teste aqui. O Fer colocou a câmera. Fechou a geladeira. Eu abri a geladeira em seguida. E olha que legal, gente. Então é super legal essa edição. Ele parece gente sentadinho ali, ó. Faz a olhinha. Olha a carinha dele. Tá batendo um papo aí, Kelvinho? Lindão. Sabe que você vai tirar foto. Boa noite, meninas. Agora são três da manhã. Preciso dormir. Eu tô fazendo uma limpa aqui no meu computador. Porque eu gravei vários vídeos essa semana. Só que eu não estou conseguindo passar. Porque tá super carregado. Então eu tô aqui com o meu HDzinho, olha. Então o meu HD aqui tá lotado de coisa. Eu coloco tudo em certinho. Casamento. Fotos. Eu vou terminar de limpar aqui o meu computador. E vou dormir. Amanhã eu carrego os vídeos. Termino de editar e tudo mais. Beijo, meninas. Até amanhã. Tchau. Bom dia, meninas. Aê, cheguei do passeio. Estamos aqui tomando café, meninas. Dá oi, mãe. Cara de sono. Tales. Olha a patinha, velho. Meninas, terminei de editar um vídeo. Vocês estão escutando a minha voz aqui do lado. Minha mãe tá assistindo o vídeo do vlog que acabou de ir ao ar. E eu terminei de editar esse vídeo aqui, olha. Tô exportando. Ele vai ao ar ainda só na quinta-feira. Então eu não sei o que vai primeiro. Se é o vlog ou ele. Mas eu vou deixar pronto no canal. Eu deixo vários vídeos carregados, prontos e vou liberando, sabe? E vou ficar arrumadinha, né? E aí eu filmo pra vocês. Ainda nem sei o que eu vou vestir, gente. Vou experimentar tudo. Olha onde ele tá sentado. Ele faz tudo pra chamar. Atenção. O que é o vinho? Sai daí. Senta bonitinho aí. Não é lugar de sentar. Sai daí a cara dele pra mim. Tipo, tô nem aí pra você. Tô fechando o olho ainda. Oi, meninas. Nós saímos agora pra almoçar. Então a minha mãe já entrou com o meu pai. Nós estamos aqui no estacionamento. Com quem? Dá oi, Kelvinho. Dá oi, meu amor. Acabamos de chegar aqui no Parque Vila-Lobos. Eu tô muito feliz porque o Kelvin ama. A gente já trouxe ele uma vez. E foi assim, um dos dias mais felizes. Porque, gente, eu fiquei muito empolgada com a alegria dele. E eu estou aqui com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. E vamos andar. Eu nem sei. A gente vai encontrar as meninas. O Kelvin finalmente vai conhecer a Mora. Chonou muito, ó. Ai, meu Deus. Vamos na grama. Eles estão apaixonados, gente. Não param de brincar. Que belezinha. Tadinha. Ai, meu Deus. Enrolou os dois. Não dá pra acompanhar os dois. Não dá. É muito rápido. É muito rápido. Ele deu uma de uma encostadinha. Deixa eu tirar essa coleira. Sai. E joga no mundo. Saímos do parque, meninas. E viemos aqui na Fabi, ó. Os dois estão brincando aqui na sala. O Kelvin é esperto. Ele sobe aqui no puff e ela não consegue acompanhar. A gente vai ficar aqui. Vamos experimentar a sobremesa dela. Kelvin, sai daí. Ó, ela fica pulando, pedindo pra ele descer. Ele vai no sofá. Olha que delícia, meninas. A Fabi já ensinou no canal dela. Vamos experimentar. E aí, mãe, vai aprovar? Não. O que você fez? Desculpa. Ela de cerveja. Não, pra um buêzinho. Esse é só de geléia de pra um buêzinho. Que grande irá. Ai, que lindo. Ela fica braga. Ó, chatiu. Namora. Namora. O que aconteceu? O sol lindo, menina. Lindo, lindo demais. Olha. Minas, vocês vão me matar. Já são 10 da noite. Ficamos na casa da Fabi conversando. Acho que até umas 7 e meia, 8 horas. Chegamos em casa. Eu estava caindo. Sério. Eu não conseguia nem abrir meu olho. Eu estava muito cansada. Eu já vim dormindo dentro do carro. Eu achei que eu não ia conseguir subir. Sabe? Pegar o elevador de tão cansada que eu estava. Eu fui dormir super tarde. Acordei muito cedo. Aí eu cheguei, deitei no sofá e dormi, tipo, 40 minutos. Eu acordei. Parecia um zumbi. Sabe quando você acorda e fica meio mal ainda? Então, eu estou meio tonta. Eu acordei. Nós jantamos. O Fer pediu batata recheada, que é bem gostoso. Então, a gente jantou. E eu estou aqui no computador agora. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse vídeo agora. E eu já estava editando esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tem esse que vai ao ar essa semana agora. Segunda. Antes desse vídeo. E tem esse aqui também. Tem um monte de vídeo aqui, gente. Eu vou ficar passar a noite editando. Tenho esse aqui. Ai, minha cara. Tenho outro aqui embaixo. Ai, tem vários vídeos que eu vou ficar editando. Eu estava respondendo e-mails e tentando carregar esse vídeo. Só que a minha internet está de brincadeira comigo, gente. Olha só. Mil e trezentos minutos. Mil e trezentos minutos. Só que está errado. Então, eu tenho que ficar atualizando a página toda hora. Porque pela internet aqui de casa, ele teria que carregar em menos de uma hora. Só que ele fica dando erro. Então, eu volto. Coloco o vídeo para carregar de novo. E ele volta onde parou. Isso que é legal. Só que eu faço isso até o vídeo ir ao ar. Sabe? Eu faço isso, sei lá. Voltou em 4%. Está vendo? Só que 200 minutos. E eu faço isso até o vídeo ir ao ar. Eu, sei lá, faço isso umas 50, 70 vezes. Bom, meninas. Espero que vocês tenham gostado do meu vlog de final de semana. Sempre eu fico muito sonolenta no final de semana. Principalmente no domingo. Eu acho que acumula toda a minha correria durante a semana. E eu sempre durmo tarde. Aí, domingo, eu fico assim, sabe? Caindo pelos cantos. Eu sempre falo para minha mãe que domingo é o meu dia, assim, de dormir. Então, hoje eu estou agora mesmo. Eu estou morrendo de sono. O pai já foi embora. Minha mãe e meu irmão ficaram aqui. Eba! Eu vou para Itapê durante a semana. Então, eles vão voltar comigo. Minha mãe vai ficar aqui para me acompanhar também em alguns eventos. Bom, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu quero gravar como é também o meu vlog de final de semana em Itapitininga. Prometo gravar para vocês. Amor. Tchau. Cadê meu óculos? Meninas, ele está aqui do ladinho. Vocês já iam falar. Cadê seu óculos? Se não, ele está aqui. Está aqui. Bom, meninas. Ah, e também já quero tirar uma dúvida antes de finalizar o vídeo. Muita gente está perguntando quando vai sair o tour pelo AP. Eu já falei isso no início do vídeo. Era para sair esse final de semana. Só que o meu espelho não chegou. Era um vidro que eu vou colocar e não chegou. Então, eu vou esperar até semana que vem. Então, vai sair em breve. Gente, calma. Calma. Prometo para vocês. Enquanto isso, vocês têm muitos vídeos legais aí no canal. Olha, eu estou gravando vários. Tem muita coisa legal para ir ao ar. Não deixem de se inscrever aí no canal e acompanhar. Um big beijo. Eu amei passar o final de semana com vocês. Eu prometo que eu vou gravar um vlog da semana inteira. Quem sabe semana que vem. É só eu me organizar porque eu ainda tenho muitos vídeos para editar. Então, eu quero deixar tudo certinho para voltar com tudo, sabe? Um big beijo, meninas. E até o próximo vídeo. Tchau.